Todo mundo tem que fazer sua parte, né? E mais uma escola padrão século XXI está sendo inaugurada neste momento no distrito de Santa Rosa, no município de Formosa, no leste do estado. O governador Marconi Perillo gravou agora há pouco uma entrevista falando sobre a importância da nova escola para o município. Vamos ver. Nós estamos entregando um colégio padrão mundial aqui nessa região, aqui na cidade de Santa Rosa. Mais uma escola padrão século XXI, com a professora Raquel, a nossa coordenadora Marília, os nossos ex-prefeitos, ex-deputado Mário Filho, enfim, com os alunos e professores pais desta região aqui. A escola que nós entregamos hoje é uma escola que vira um cartão de visitas para Santa Rosa e para todas as cidades onde elas são instaladas. Além da qualidade física, também tem um compromisso com o conteúdo pedagógico, com a qualidade do ensino.